E aí, Branquim? Já pensou o quão constrangedor seria pra você se neguinho não deixasse passar nada? Nada. Nada mesmo. Nenhum comentário, nenhuma palavra, nenhuma piadinha ou frase racista? E aí, Branquim? Você já pensou o quão constrangedor isso seria pra você? Você já pensou o quão constrangedor seria se neguinho te dissesse... Pode passar, senhorinha branca. O neguinho só tá andando na rua, não tem a intenção de te assaltar. Já pensou o quão constrangedor seria pra você se neguinho te dissesse que aquela preta escravizada, que trabalha na sua casa, não é quase da família? Você já pensou o quão constrangedor seria pra você se neguinho te dissesse que metocracia de cu é rola? E que é melhor você tomar cuidado com o neguinho. Porque neguinho tá no corre e tá ultrapassando você. Já pensou o quão constrangedor seria pra você se neguinho te dissesse que ser amigo de neguinho não te faz menos racista? E que pra ser racista, basta ser branco. Uma enorme tela em branco. Exposta dentro de uma enorme sala... Branca. Será que esqueceram a tinta preta lá na área de serviço? Bom, quem for capaz de pintar a enorme tela em branco, avança uma casa e para num quadradinho que se chama Reconhecimento de Privilégios. Mas Branquinha insiste pra que na sua palheta de cores só tenha tons de branco. Mas Branquinha insiste pra que na sua palheta de amigos só tenha tons de branco. E há somente tons de branco nas peças e musicais e exposições que Branquinha assiste. E o paradoxo do branco sobre branco formam as suas opiniões, que são expostas na sua tela branca pra deixar todas as suas ideias bem esclarecidas. Lá fora, a chuva alaga a cidade. Quantas redes de mercado tem na cidade de Gaza? Quantos tons de branco, numa mesma fila, tão empolgados, excitados, comprando vinho branco e queijo brito? Lá fora, a chuva alaga a cidade. O shopping center tá lotado. E aqui tô eu. O ponto preto no quadrado branco. Quantos passos um neguinho tem que dar dentro de um quadrado branco pra que brote? Primeira segurança. Um, dois, três. Aqui tá ele. Me olhando. Quantos passos um ponto preto precisa dar dentro de um quadrado branco pra que brote outro ponto preto para que os pontos brancos se sintam mais seguros? E se o neguinho te disser que tá cansado de ter que passar confiança? Ser um neguinho do bem? Um neguinho sofisticado? Já pensou o quão perigoso é quando o neguinho se revolta? A revolta do neguinho. Chacina no shopping da Gávea. Neguinho da Cruzada invade o shopping Leblon. Não, pera. Peraí. Ele era da Pavuna. Quem mandou eu colocar metrô no Leblon? Eu odeio shopping center. Não, senhorinha branca. Eu não trabalho nessa loja. Não é no mínimo estranho estar vestido assim todo de branco com esse figurino do Vitor Guedes e trabalhar nessa loja. Eu odeio shopping center. Pô, segurança. Você vai ter que me seguir por todos os corredores, cara. Eu vou te dar um perdido. Pô, outro. Não, galera. Vocês estão de sacanagem comigo. É por causa da minha sandalinha da Adidas? É por causa da minha bermuda da Nike? Da minha mochila grande? Do meu corte? Do jaca? Do meu bigodinho saliente? É por causa da minha camisa dos Yankees? Não. Peraí. Dos Lakers? Mano. Vocês estão ligados que tem neguinho solando no palco, né? E aí Eu vou te dar um perdido.